Mano Menezes no Corinthians, que história é essa e o que tem de verdade? Eu te conto nesse vídeo e mais, eu te mostro um técnico que quer treinar o Emper. Então espera a vinheta e vem comigo. Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal O Que Tu Tá Esperando? Que ainda não te inscreveu no canal, que ainda não me deu o teu like e não ativou o sininho de notificações Vai lá meu bruxo, eu preciso de ti! E esse vídeo, como todos os conteúdos aqui do canal, é um oferecimento da KTO Depois que acabar esse vídeo, você vai acessar no navegador do teu celular, kto.com Vai criar uma nova conta e vai usar o código Marinho Porque assim, tu vai ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito E é aquela aposta que se você perder, o dinheiro vai voltar E eu tenho certeza que tu vai ganhar, meu galo Porque dar uma brincada é muito divertido Daqui a pouco tu tá vendo um jogo que não teria nenhuma torcida E te pega torcendo pro escanteio Torcendo por um cartãozinho amarelo pra botar uma grana no bolso É muito trilho, velho, então é isso KTO.com, dá uma brincada em tudo que é esporte Usa o código Marinho E agora bora falar do Inter Porque essa notícia nasceu em São Paulo do colega Jorge Nicola Ele informou que o Corinthians Presta atenção O Corinthians tem interesse na contratação do Mano Menezes Mas não é pra agora, imediatamente Tá indo embora pro Corinthians, não é nada disso Vamos entender direitinho essa situação O Corinthians prepara, digamos assim Impenso numa possibilidade de saída do Fernando Lázaro Da posição de técnico do time É possível, inclusive, que o Fernando Lázaro no futuro Volte a ser chefe do Departamento de Análise de Desempenho do Corinthians Que era o que ele foi antes de ser alçado à posição de técnico do time Com essa possibilidade, um nome que ganha muita força nos bastidores Pela boa relação com os líderes do grupo E também, pelo bom respaldo que tem junto à torcida É o Mano Menezes Essa situação, hoje, de prático Não aconteceu nada Mas pro futuro, pode acontecer E o Inter, como fica nessa história? Eu vou te contar agora Como o Internacional recebeu essa informação E aqui vão os bastidores que eu consegui apurar O Inter não tem nenhum desejo Repito Nenhum desejo de demitir o Mano Menezes Ele não está ameaçado de demissão Ainda que tenha gente aí na internet O Mano vai ter que sair Não O Mano não está ameaçado de demissão Ainda que o Inter não tenha jogado tão bem os últimos jogos Sofreu pra ganhar do Metropolitanos ontem O Mano não vive um clima ruim Um clima de ameaça E pelo contrário Ele é muito bem visto no universo interno do Internacional Existe no contrato do Mano Menezes Uma cláusula de rescisão de mão dupla Ou seja Se o Inter quiser demitir o Mano Ou se o Mano quiser ir embora do Inter Por decisão dele Essa cláusula precisa ser paga Pela parte que tomar a decisão Pela parte que decidir fazer isso Ela tem que pagar essa cláusula Essa cláusula é bem alta Então Se o Corinthians de fato Investir no Mano Menezes Se ele realmente quiser A contratação do Mano Menezes Partir pra parte prática Que hoje ainda não existe Repito, não existe O Corinthians tem que pagar Essa multa rescisória Ou o Mano pagar O que não vai acontecer É uma situação financeira importante Que prende o Mano ao Inter Repito, o Inter não quer demitir o Mano Menezes Então Lá no futuro Vamos supor que tudo dê errado Que o Inter vá mal no Brasileiro Na Libertador Parará E o Inter demita o Mano Aí o Inter que tem que pagar Essa multa rescisória Obviamente Mas hoje O Inter sequer cogita Pensa Imagina A possibilidade Do Mano sair pro Corinthians Enquanto isso Tem treinador Dizendo publicamente Que gostaria de treinar o Inter De quem é que eu tô falando Não vou ser eu Que vou te contar É ele mesmo Fala aí Treinador misterioso Tem dois clubes Que eu Tem três clubes Que eu não trabalhei Que eu gostaria de Ter trabalhado Um não joguei Que é o São Paulo Gostaria de trabalhar no São Paulo Pela história do clube Pesado Clube bom Clube que tem história De grandes trabalhos De grandes treinadores Então gostaria de trabalhar no São Paulo Não sei se ainda vai ter tempo Mas seria uma coisa muito legal Pra minha carreira Ter trabalhado no São Paulo Teria marcado muito O Internacional Porque eu joguei no Inter Então marcou bastante a medida No Inter em 1978 E o Botafogo Que eu comecei A minha vida profissional No Botafogo Na escolha do Neca No Botafogo Então o Botafogo Também era um clube Que seria legal Ter trabalhado no Botafogo Pô, fechou O Vanderlei Luxemburgo Quer treinar Ou quer treinar O Internacional Eu não sei se um dia Vai dar tempo Porque esse namoro Já aconteceu Muitas vezes O Inter já cotou Ou já colocou O Luxemburgo Entre os possíveis alvos Inúmeras vezes E nunca deu jogo Nunca saiu Ou porque o Luxemburgo Estava valorizado E cobrou muito Ou porque o Luxemburgo Estava em baixa E não fechou Ou porque o Internacional Não avançou E encontrou outro nome Enfim O Luxa foi pauta No Inter Um milhão de vezes Eu imagino Que o próprio Luxemburgo Já esteja na reta final Da carreira dele Ele foi um baita treinador Mas a curva Eu acho que é um pouco Até descendente Hoje em dia Evidentemente Que tem muita coisa Que envolve O nome do Luxemburgo Situações Que ele se envolve Daqui a pouco Não deveria se envolver Dentro do clube Tem gente que odeia Tem gente que ama Não é a questão Aqui de dar A minha opinião Sobre ele Eu convivi com ele Muito tempo Trabalhando como setorista Do Grêmio Quando ele era técnico lá Até poderia opinar Mas não vou fazer isso Prefiro não Então é isso A situação é que o Luxemburgo Gostaria de treinar o Inter Eu quero saber de ti Se tu gostaria do Luxemburgo No Inter do futuro No Inter do futuro Quer o Luxo Ou não quer o Luxo Bota nos comentários Do vídeo aí Clica no vídeo Que apareceu na tua tela E daqui a pouco Eu volto com mais conteúdo Aqui no canal Tchau 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 Tchau